Galera, será que os sussurradores, os famosos quadrinhos, finalmente chegaram na série The Walking Dead? É sobre isso que a gente vai trocar uma ideia aqui hoje, fica aí. Ei Nerds, Trunks, Peter aqui. Galera, quem curte The Walking Dead e foi atrás dos quadrinhos sabe quem são os sussurradores. Para de dar spoiler aí, seu Maker Trap. E até meio complicado falar nesse nome, ou não é, galera? Se você não conhece essa galera, eu te conto quem são, rapaz, que que é isso? Os sussurradores são sobreviventes que abandonaram a humanidade que eles tinham e vivem como animais. E meio zumbis. Não sei pra que isso, mas tudo bem. Irineu, você não sabe nem eu. Aí para evitar ataques eles usam peles de pessoas mortes e conversam praticamente, ó, sussurrando. Alô? Daí vem o nome deles, né, sussurradores. Sei que vocês esperavam o meme do probleminha, mas não vou colocar. Mas por que esses doidos fazem isso, galera? Na boa. E diz aí. Galera, sussurradores fazem isso porque acreditam que a humanidade precisa voltar nas raízes. Para isso eles acabam com todas as emoções e tentam viver só nas leis da natureza. Na boa, na boa. Tudo bem, eles fazem isso, mas cai entre nós. É ridículo. Você está no meio do zumbi, vai viver que nem índio, rapá? Pô, aí acaba que... Porque assim, o vírus está em todo lugar, né, cara? Se você está lá no meio do mato e acaba morrendo, vai ter zumbi lá também. O que adianta? Eu não sei. Essas coisas são coisas de séries, a gente acaba engolindo. Mas bacana. Um novo vilão que está surgindo aí, né? Um novo grupo para enfrentar. Mas para que ficar sem emoção? Essa coisa de... Ah, vamos ficar sem emoção. Tipo Spock. O que adianta não rir? É ridículo. Ele tem toda a razão. Esse grupo, galera, é o vilão dos quadrinhos de The Walking Dead, depois que acaba a guerra entre os grupos do Rick e do Negan. A líder desse grupo é Alpha. Uma mulher estranha, tipo uma mulher misteriosa. Os produtores já falaram que os sussurradores podem entrar na série já, já. Mas só você sabe disso, galera. Mais nada. E o episódio mais recente da oitava temporada pode ter dado uma pista bem bacana para chegar desse grupo aí. Aliás, até agora o melhor episódio na minha ou meu de Opiniation. Galera, sabe a vilã Jade, saca? Essa vilãe, que é interpretada pela atriz Poliana McIntosh, que deve ser a irmã do Steve Jobs, vai ter esse nome, não sei. Ela chegou na série na sétima temporada. Ui, rapaz, tinha muita raiva. Eu tinha não, tenho. Tava em fim, deixa eu ficar quieto. E ela já foi alvo de várias teorias de fãs, né? A mulher tá sendo com aquela cara assim, ó. Ah, que coisa desagradável. Enfim. Em todas as teorias aí, a Jade é apontada como alguém que poderia se tornar a Alpha. É uma personagem parecida com ela. Ai, 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 ai. Jando. E assim, galera, o que eu posso falar sobre a Jade? Eu não sei, desde que ela surgiu na série, eu já não fui com a cara dela. E no meio de tanto zumbi, rapaz, tinha ela, assim, que eu achava ela mais feia que zumbi. Eu achava ela muito estranha, ela tá ali naquele meio, naquele lixão ali. Ai, foi, ela fez aquela sacanagem, aquela traição que ela fez com a galera do Rick. Ai, gente, fica com ódio. Eu fiquei, naquele final daquela temporada, eu fiquei com mais raiva dela do que da galera do Nigel. Eu fiquei, eu queria esculachar, era ela, rapaz. Ai, cara, eu odeio traição. Eu odeio traição, rapaz. É de verdade. Ai, ai, o que aconteceu? Tudo bem, a gente foi estudando um pouquinho mais ela. Ai, eu fui lá no Google Images, procurei a atriz, a Poliana McIntosh. E a mulher é uma gata, rapaz, sabia? Uhul. Ai, mudei um pouquinho de opinião, né? Tudo bem, não sei. Mas enfim, vamos ver como é que ela vai se tornar daqui pra frente agora. Eu tô acompanhando, vamos ver. Mas por que ela poderia se tornar a Alpha? Hein? Por que, galera? Bem, as duas não querem fazer o mundo voltar a ser o que o mundo era. Além disso, elas se isolam. Né? O outro tá lá no lixão, né? Né? Elas são estranhas. Elas são meio egoístas. Então elas são bem parecidas. E algumas coisas devem mudar ainda mais pra deixar as duas pareadas, né? Tipo iguais. No episódio The Lost and the Plunderers, né? Os perdidos e os saqueadores. O Simon, sabe o Simon, né? O Simon, né? O Simon assassina toda a comunidade da Jade que tá na frente dele. Com uma punição por ter ajudado o Rick Grimes. Né? Cara, o Simon é muito maneiro, né, galera? O Simon é o Steve Og. Sabe o Steve Og? O Steve Og é um mito. É aquele cara que faz o GTA. O Trevor do GTA. O cara já é um mito pra caramba. Eu gosto dele. É um vilãozão maneiro, né? Eu gosto do Negan e gosto do Simon também. Acho maneiro pra caramba os dois. Esse tipo de vilão tem que ter no seriado. A gente tem que passar a odiar alguém. Mas eu tô odiando mais que essa mulher, cara. A Jade. Tudo bem que agora ela tá meio que... Vamos ver o que ela vai aprontar, né? Agora ela tá indo na pilha do Rick aí. Aí, galera, depois dessa matança toda aí, a Jade é a única que sobreviveu. E depois ela foi encontrada pelo Rick e pela Michonne. Ali, a Jade conta o que aconteceu e revela um pouco da origem dela pro Rick e pra Michonne. Ela criou a comunidade dos catadores. Catadores de Xeis, né? Como um refúgio pra pessoas que já queriam viver longe da humanidade. Antes mesmo da epidemia zumbi começar. Que mentira, explica. Como é que alguém quer viver dentro de um lixão e vai querer isolar... Para, para, para. Eu não tô entendendo. Pera aí, galera. Ela queria viver num lixão isolado antes de começar um zumbi. Ou será que ela pensou? Um dia vai começar um zumbi, hipocalipse zumbi. Eu vou ficar dentro de um lixão. Pô, vai ficar num lixão, minha filha. Vai pra outro lugar, papo. Vai ficar num lugar que tem pelo menos cheiro bom. Essas coisas de seriado não tem explicação, cara. Pô, quer se isolar? Vai pras montanhas. Vai ser sussurrador na montanha. Vai sussurrar com a árvore. Aí os zumbis aparecem e a Jades implora pro Rick pra ajudar ela e sair com os zumbis dali. Mas o Rick... Negan? Não, Negan não. Nega. Ah! Daí, cara, ela acaba levando os antigos companheiros dela pro triturador gigante. Pelo que deu pra perceber, galera, a Jades sabe que é a grande responsável pela morte de todo o grupo dela. E é, né? Porque, pô, a mira deixou todo mundo num canto lá isolado. O Simon matou geral, mas foram as escolhas da Jades que acabaram nisso daí. Se a gente considerar isso, galera, já dá pra falar que a gente viu a origem da Alpha. Foi o suficiente pra fazer a Jades abandonar qualquer tipo de sentimento e desejar o fim de qualquer forma de civilização. De qualquer jeito, pra mim, ela já não demonstra ter nenhum tipo de sentimento. Ela tá sempre olhando daquele jeito, assim. Ela já é uma mulher muito, muito estranha. Eu não sei como... E, aliás, eu sempre me pergunto como é que pode, após o apocalipse zumbi, as pessoas ficarem malucas tão rápidas. Eu me pergunto. Você pode falar, ah, não, Pedro, mas você nunca presenciou o apocalipse zumbi. Tudo bem, cara. Mas eu sempre me pergunto como é que seria se acontecesse isso, porque ele é louco tão rápido que esses caras. Porque eles são loucos, né? Os caras vivem num lixão, tudo bem que você quer sair dando tiro em todos os humanos lá, mas, pô, vivem num lixão e falar... Meio, sei lá, meio daquele jeito lá. É fácil imaginar que ela pode desaparecer por um tempo, né? Como no tal pulo de dois anos no tempo. Ela pode reaparecer na série como uma líder, né? Movida pela amargura, pelo desejo de vingança. Talvez não exatamente com o nome, né? E todas as características da Alpha. Mas com uma referência muito, mas muito parecida. Então esse enigma todo não deve ser respondido antes da nona temporada. Mas a gente espera, não é, galera? Fala sério. É claro. De qualquer jeito, galera, eu tenho que falar pra você que eu tenho nojo dessa personagem. Se ela tomar um teco na orelha, não tem problema nenhum. Jade safada. Mas a atriz é maneira, a atriz é gata. Pô, ela parece muito com a Milo Jojovic, não parece, galera? Ela pegou a liguzinha, a Milo Jojovic, não parece identível. Quando eu vi ela, eu falei, caramba, incrível, né, cara? Ela é a versão feia da Milo Jojovic. Depois que eu vi ela no Google Imagens, eu falei assim, nossa, ela é bonita. E é engraçado que sempre que eu vejo uma atriz que ia falar, você tá feia aí? Eu falo assim, ô, Andressa, você tá feia? Aí ela fala pra mim, Andressa fala pra mim, não, Peter, mas assim, é, é, eles conseguem feiar muito a pessoa. Eu falei, não, não, essa aí é feia mesmo. Ih, não é que a menina tá bonita mesmo, rapaz? Enfim, tô viajando aqui. Obrigado de verdade, Neto. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Tô botando no próximo vídeo. E não esquece, tô lá no Instagram. Me segue lá, hein? Abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho